Olá, eu sou a Daniela Rodrigues. E eu sou a Adriana Ebenriter. Está começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Programas de aprendizagem e estágio são formas para ingresso dos trabalhadores mais jovens no mercado de trabalho. É nessa fase que eles podem se capacitar em cursos de nível médio ou superior, aprender sobre o ambiente de trabalho e direcionar a sua vida profissional. O estágio, no entanto, é diferente de um emprego de meio perigo. Ele deve ser orientado por um professor e um supervisor. Tem condições especiais de vínculo com a empresa que contrata, jornada reduzida e direitos específicos. E para falar sobre estágio e aprendizagem, convidamos a juíza do trabalho, Michele Destre. Doutor, agradecemos sua participação nessa série de podcast que estamos fazendo sobre o tema Meus Direitos. Olá, Daniela. Olá, Adriana. Obrigada pelo convite. Vou tentar, então, esclarecer algumas questões aí sobre estágio e aprendizagem. Então, doutora, alunos do ensino médio e técnico do ensino superior podem ser estagiários ou participar de programas de aprendizagem a partir dos 14 anos de idade, né? Quais são as diferenças fundamentais entre essa forma de trabalho com relação ao emprego de meio período? E onde podemos nos informar sobre a lei e regulamento do estágio? Então, Daniela, a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que o nosso direito proíbe qualquer trabalho antes dos 16 anos, com uma única exceção que está lá na Constituição Federal, que é o contrato de aprendizagem a partir dos 14. Então, antes dos 16 anos, nenhum trabalho, exceto aprendizagem a partir dos 14. O contrato de estágio é diferente de um contrato de aprendizagem, que é também diferente de um contrato de emprego regular. O estagiário, ele precisa ter pelo menos 16 anos. O aprendiz pode ter 14 anos, né? Agora, onde que a gente encontra a regulação aí do estágio e da aprendizagem? A regulação do estágio, ela está na Lei 11.788 de 2008, e o contrato de aprendizagem, ele é regulado na CLT, a partir do artigo 428. Então, vamos lá. O contrato de estágio, ele é uma prática educativa. É assim que a lei começa a falar do contrato de estágio. E qual o objetivo? O objetivo é que os alunos de ensino superior, que estejam cursando ensino técnico, eles possam conciliar o conhecimento teórico deles com conhecimentos práticos. Então, eles vão desenvolver atividades, eles vão desenvolver trabalho dentro das corporações, para que possam, então, se desenvolver profissionalmente. O objetivo do estágio não é garantir uma mão de obra barata para as empresas, né? É garantir capacitação e um desenvolvimento mais amplo. Todos os requisitos do estágio, eles estão dispostos lá na Lei 11.788, e devem ser cumpridos sob pena de se desnaturar o contrato de estágio, e aí a gente vê configurado um contrato de emprego até. Pode acontecer isso. O contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial de trabalho. Então, o contrato de aprendizagem, ele vai ser registrado na carteira de trabalho, por exemplo, diferente do estágio. O estágio não tem um registro na CTPS, né? O contrato de aprendizagem tem. Mas ele também é diferente de um contrato de emprego normal. Ele traduz uma política pública. A aprendizagem é uma política pública. Tanto que as empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Existe lá na CLT um determinado número de aprendizes, um percentual de aprendizes que precisam ser contratados em função do número de empregados de cada estabelecimento. Então, a cota varia entre 5% e 15%. Porque é uma política pública que tem por objetivo garantir que os adolescentes, que os jovens, possam ingressar no mercado de trabalho de forma segura, e que se garanta a eles tanto o direito à educação quanto o direito à profissionalização. Então, veja que também não é o empregado mais barato para a empresa. Ele tem um objetivo, né? Cada contrato tem um objetivo bem definido, diferente do trabalhador regular, do trabalhador comum, que é o trabalhador que vai ingressar na empresa mediante um contrato de emprego. Doutora, aproveitando o gancho, quais são os principais direitos que esse empregador deve garantir para esses alunos? Existem dois tipos de estágio. Vamos começar aí, Adriano. Existe o estágio obrigatório, que é aquele que vai entrar dentro da grade curricular, que os requisitos estão lá dispostos no projeto pedagógico de cada curso, e nesse caso não existe obrigatoriedade de ser remunerado, e existe o estágio não obrigatório. Ele é opcional, ele é um acréscimo à grade curricular e à carga horária que o aluno vai cumprir. Enquanto o estágio obrigatório é uma etapa que o aluno precisa vencer para se diplomar, por exemplo, para concluir o curso. O estágio não obrigatório, ele apenas complementa as atividades do curso. Então, a lei diz que o estágio não obrigatório, o estagiário vai receber uma bolsa, não é um salário. É diferente lá do aprendiz, que como ele tem um contrato especial de trabalho, ele tem que ser respeitado para ele, o salário mínimo hora, é o que diz a CLT. O estagiário não, ele recebe uma bolsa ou outra forma de remuneração. Além dessa bolsa, o estagiário tem direito ao auxílio transporte e a um seguro contra acidentes pessoais. Qualquer outro benefício que a parte concedente de estágio deseje oferecer ao estagiário, pode oferecer, não tem nenhum problema e isso não vai caracterizar vínculo de emprego. E vejam que a gente não fala nem em empregador, a lei fala que é o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente de estágio, que são as partes envolvidas no termo de compromisso que o estagiário, a instituição de ensino e essa parte concedente vão assinar e onde vão ficar especificados lá todas as condições do estágio, a carga horária, onde que vai ser realizado o estágio, quem vai supervisionar o estágio, porque o estágio exige que o estagiário seja acompanhado por um professor da instituição de ensino, um supervisor da instituição de ensino e um supervisor que vai estar lá dentro da corporação ou no local em que o estagiário estiver prestando o trabalho dele. E o aprendiz, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial de trabalho, ele tem direito à garantia do salário mínimo hora, ele tem direito a receber décimo terceiro, receber férias, fundo de garantia, só que aí é uma alíquota diferenciada, 2% para o aprendiz, mas ele tem todos esses direitos. Ele é um contribuinte da Previdência Social, o estagiário não é, porque ele não é um empregado. O estagiário, ele pode, a lei permite que ele contribua para a Previdência Social como segurado facultativo, mas também é uma opção dele. E com o aprendiz é diferente, o aprendiz tem todos os direitos trabalhistas garantidos, que são os mesmos que são garantidos para qualquer empregado. Doutora, a gente já entendeu, então, que são dois contratos diferentes, de estagiário e aprendiz. Com relação à jornada de trabalho do estagiário e aprendiz, eles são parecidos? Tem uma jornada máxima que eles podem cumprir? É possível que eles façam também hora extra? Então, a jornada de trabalho, tanto do estagiário, quanto do aprendiz, também estão fixadas nas leis respectivas. O estagiário, ele pode ter uma jornada de até quatro horas por dia e vinte horas por semana, se ele for um aluno que esteja cursando a modalidade de educação de jovens e adultos, ensino fundamental para jovens e adultos, ou um aluno da educação especial. E pode chegar a seis horas diárias, trinta horas por semana, se ele for um aluno cursando educação de nível médio, educação profissional de nível médio, ou educação de nível superior. Essas jornadas, essas atividades, essas horas de atividade, elas também estão especificadas, elas devem ser especificadas lá no termo de compromisso que as três partes do estágio vão firmar, né? A instituição de cima, o estagiário e a parte concedente. Nos períodos de provas, por exemplo, se a instituição tem lá um período de provas finais, por exemplo, o estagiário tem direito de que essa carga horária seja reduzida pela metade, porque o objetivo é que ele se desenvolva, né, profissionalmente, mas com o objetivo principal de ele se capacitar e se qualificar no curso. O contrato de aprendizagem, a lei, a CLT, prevê que o aprendiz não vai desempenhar mais do que seis horas de áreas de trabalho. Então, não pode haver prorrogação de horário, nem no contrato de estágio, nem no contrato de aprendizagem. Na aprendizagem, esse limite de horas, ele pode chegar, mas aí é uma exceção, pode chegar a oito horas, desde que o aprendiz já tenha terminado o ensino fundamental. E também, desde que nessas horas estejam computadas as horas que são destinadas à aprendizagem teórica, porque o aprendiz também ele concilia horas de teoria com horas de prática, né? Então, veja, nos dois casos não pode haver prorrogação de jornada, compensação de jornada, o estagiário não faz hora extra, o aprendiz não faz hora extra, está tudo já definido no termo de compromisso para o estagiário e na própria CLT, né, na própria lei com relação ao aprendiz. É que a prorrogação da jornada, quando o empregador aí quer que o estagiário ou o aprendiz prorrogue em jornada, trabalhe em hora extra, esse fato, ele acaba desnaturando esses tipos de contrato, porque ele não é, a prorrogação de jornada não é coerente com os objetivos de cada um desses contratos. Na medida em que eles se desnaturam, aí de novo, aí pode acontecer de se caracterizar um vínculo de emprego. Então, doutora, não é possível fazer hora extra, e se isso acontecer? Existe a possibilidade de um banco de horas, o empregador pode ser penalizado, o que que acontece? Então, não pode acontecer, é proibido, né, com relação ao aprendiz, isso é expressamente proibido, veja que o contrato de aprendizagem, nós estamos falando de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, alunos, mas que estão ainda em formação escolar ou em formação profissional. O estagiário, ele embora não tenha um limite máximo de idade, né, ele precisa ser um aluno dentro de uma daquelas instituições ali, ou de ensino superior, ou de ensino de nível médio técnico, ou ensino fundamental na educação de jovens e adultos, veja, não existe nem estágio para alunos do ensino fundamental, porque existe essa idade mínima aí que o estagiário deve ter, que é de 16 anos, né, então por isso que a própria lei, quando ela fala em ensino fundamental, ela diz, na modalidade de educação de jovens e adultos. Se isso ocorrer, se a parte concedente do estágio desrespeitar o que foi fixado lá no termo de compromisso, desrespeitar a carga horária máxima que o estagiário pode cumprir, sim, a penalização aí seria a descaracterização do contrato de estágio e um reconhecimento de vínculo de emprego, e aí ele deixa de ser parte concedente de estágio, ele passa a ser um empregador, vai precisar registrar a CTPS do estagiário, e aí ele não paga mais uma bolsa, ele vai ter que pagar o salário, né, respeitando o salário mínimo, vai pagar as horas extras que ele eventualmente tenha cumprido, e no caso da aprendizagem, ele pode sofrer, inclusive, multas, né, por parte aí da fiscalização, do Ministério do Trabalho, emprego, porque é proibido, o aprendiz não cumpre a hora extra. Doutora, sabemos que as tarefas que são exercidas pelo estagiário devem ser relacionadas à sua área de estudos, correto? Correto. Mas e se ele for ganhando a confiança da chefia dentro da empresa, ele pode assumir tarefas de maior responsabilidade? Aí, nesse caso, ele pode encerrar o contrato de estágio e iniciar um contrato de trabalho na empresa? Isso até ocorre com frequência, né, o estagiário ingressa numa determinada empresa, ele também tem oportunidade de mostrar aí a sua capacitação, né, o seu trabalho, ele gosta da empresa, a empresa acaba gostando também do trabalho que ele realiza, que ele tem um perfil ajustado aí ao que a empresa deseja de um profissional, e sim, ele pode encerrar o contrato de estágio e acabar sendo contratado como um empregado regular, um contrato de trabalho típico. Aí, a única coisa, né, que as partes precisam prestar atenção é, para ele ser contratado como empregado, ele precisa ter pelo menos 16 anos. Antes disso, ele não pode ser empregado. E se ele não tiver 18 anos, se ele for menor do que 18 anos, ele não pode trabalhar em trabalho noturno, ele não pode desempenhar trabalho perigoso ou insalubre, essas condições aí só a partir dos 18 anos. Então, se isso tiver observado, ele pode sim ser contratado aí como empregado, mas durante o contrato de estágio, inclusive as tarefas que ele vai desempenhar, elas precisam ser aquelas que estão também identificadas lá no plano do estágio, lá no termo de compromisso, e sempre sob supervisão, tanto do professor quanto do supervisor lá da empresa. Doutora, o mesmo vale para o contrato de aprendizagem? Sim, o mesmo vale para o contrato de aprendizagem. Inclusive, o contrato de aprendizagem, ele é ajustado com o aprendiz, com a intermediação das entidades de qualificação técnica, que primordialmente são aquelas que integram o sistema S. Senai, por exemplo, Senac, elas são entidades que qualificam os adolescentes e os jovens que oferecem os cursos de qualificação técnica para que eles possam ingressar no mercado de trabalho como aprendizes. E essas entidades, que são as qualificadoras, elas precisam também acompanhar o desenvolvimento do trabalho dentro das empresas e estão sempre acompanhando tanto o aprendiz quanto a empresa na execução desse contrato de aprendizagem. E o contrato de aprendizagem, doutora, tem período de validade? Porque geralmente o estágio tem, às vezes é um ano, dois anos, e de aprendiz, como que funciona? Sim. O contrato de aprendizagem, ele não pode ter prazo superior a dois anos, assim como acontece com o contrato de estágio, exceto quando nós estamos falando de um aprendiz que é uma pessoa com deficiência. Nesse caso, caso não existe a limitação temporal, da mesma forma com o contrato de estágio. O mesmo estagiário não pode fazer o estágio na mesma parte concedente por mais de dois anos. É interessante, assim, uma outra diferença entre estágio e aprendizagem é que enquanto lá no contrato de aprendizagem a lei obriga a contratação, porque é uma política pública, então ela estabelece aí um percentual de aprendizes que cada empresa deve contratar, lá na lei do estágio a gente tem uma restrição, as empresas não podem ter um número muito grande de estagiários e esse número também ele é calculado em função do número de empregados que a empresa tem. Então, por exemplo, se a empresa tem até cinco empregados, ela só pode ter um estagiário, não pode ter mais do que isso. Se a empresa tem de seis a dez empregados, ela só pode ter dois estagiários e aí a lei vai estabelecendo esse limite e, por exemplo, se ela tiver acima de 25 empregados, aí ela pode ter até 20% de estagiários e isso é para evitar também que a empresa acabe contratando estagiários no lugar de contratar empregados e que desvirtue o contrato de estágio. Então, é por isso que existe essa limitação. Doutor, em relação à questão financeira, ao salário, existe algum percentual mínimo do salário do estagiário comparado com o salário do trabalhador normal, digamos? Porque, como a senhora mencionou, existe essa limitação para que não ocorra uma contratação excessiva de estagiários e a gente sabe que, normalmente, é em função da questão financeira, não? Então, o estagiário, Adriano, a lei não fala que é um salário. A lei diz que o estagiário, quando o estágio é daquela modalidade não obrigatória, ele deve receber uma bolsa. Veja que a lei não chama nem de salário. Então, não existe uma limitação. Aí, a parte concedente é que vai oferecer essa bolsa ou algum outro tipo de remuneração. Se o estágio dele, por exemplo, for de um período assim de um ano ou mais do que um ano, ele tem direito a um recesso de 30 dias. A lei também não diz que são férias, porque ele não tem um contrato de trabalho. O contrato dele é de estágio e ele tem um direito a esses 30 dias recebendo essa mesma bolsa, essa mesma remuneração, mas ele não tem nem o terço constitucional de férias, porque não são férias, é um recesso que ele tem direito. O aprendiz, não. O aprendiz tem direito ao salário mínimo hora, então, a remuneração dele, ela é calculada em razão do salário mínimo hora, a não ser que exista alguma outra previsão que seja mais benéfica para ele. Pode ser, por exemplo, uma convenção coletiva para determinada categoria e que lá conste, né, ou pode ser também alguma regulamentação lá, que tenha vindo dentro da própria empresa uma definição para que o valor pago ao aprendiz seja diferenciado, mas se não tiver nenhuma norma para ele, nenhuma regra mais benéfica, então, ele recebe o salário mínimo hora. Então, não existe um valor mínimo para o estagiário? Isso, a lei não define um valor mínimo, ela só fala que a obrigatoriedade é de que ele receba a bolsa, a bolsa estágio, o auxílio transporte e um seguro contra acidentes pessoais, né? Parte concedente pode oferecer para o estagiário, vamos imaginar um plano de saúde, se for o caso, né, auxílio alimentação, pode oferecer outros benefícios e isso não vai desnaturar o contrato de estágio, mas o que a lei prevê direitos aí para o estagiário. Muito obrigada pela participação no nosso podcast. Isso, Daniela, obrigada aí pelo convite mais uma vez, obrigada, Adriano. Doutora, chegamos ao fim deste episódio da série Meus Direitos sobre estágio e programas de aprendizagem. Gostei de mais direitos básicos do trabalhador como FGTS, atividades insalubres e seguro-desemprego lá no nosso canal. Até o próximo episódio. Até.